Olá, eu sou Júlio Rezende e vou falar sobre o projeto Inovação e Sustentabilidade Espacial e Formação de Astronautas. O problema deste projeto é identificar que no Programa Nacional de Atividades Espaciais Brasileiro de 2022 a 2031 não consta a formação de astronautas. Esse estudo foi liderado pela Agência Espacial Brasileira. Então nós identificamos a expectativa de brasileiros de variadas idades e formações de participarem de programas de formação de astronautas. Também na existência de programas de formação de astronautas no Brasil, a proposta do Habitat de Marte então de formar astronautas com enfoque sustentável e a pesquisa de desenvolvimento em exploração espacial. Então o Habitat de Marte é uma estação de simulação espacial aqui no sertão do Rio Grande do Norte e que trabalha com várias soluções de tecnologias autossustentáveis voltadas principalmente ao tratamento de água, produção de alimentos em ambientes fechados e uso da energia solar. Essas mesmas tecnologias elas estão em funcionamento na Estação Internacional Espacial e por isso que o Habitat de Marte é uma estação análoga, né? Por fazer uma analogia, essas tecnologias abordam a estação internacional. Então nós propomos soluções para a mudança climática através de um Habitat autossustentável aplicado tanto a locais remotos na Terra como também nas futuras estações de Marte. Isso possui uma relação com vários objetivos do desenvolvimento sustentável. A nossa solução do projeto Inovação em Rotinas Espaciais e Formações Internacionais Análogos envolve o desenvolvimento e gestão do sistema de protocolos espaciais sustentáveis que colabora com a simulação do ambiente espacial, também inovação e melhoria contínua de protocolos e rotinas e a gestão e operacionalização de atividades que acontecem dentro e fora da estação espacial relacionadas à saúde, segurança e meio ambiente, engenharia e produção de alimentos em ambiente controlado. Então nós realizamos várias atividades dentro da estação Habitat de Marte como também atividades fora da estação. E então o nosso desafio é aplicar na estação espacial Habitat de Marte a melhoria contínua e processo de formação de astronautas. E o nosso diferencial é o desenvolvimento do sistema de protocolos espaciais sustentáveis, a competitividade ainda maior da estação brasileira Habitat de Marte a nível global, maior qualidade, liderança global e novas vendas, contratos, parcerias, publicações, pesquisas, publicações e patentes. Então é isso comparando com outras estações que tem no mundo. A nossa equipe sou eu, Júlio Rezende, Alice Dantas Medeiros e Paulo Serafini. São três administradores com formações complementares, astronautas análogos e eu sou coordenador da estação espacial análoga Habitat de Marte. O nosso contato pode ser realizado através das redes sociais e também via o meu WhatsApp. Então muito obrigado pela atenção.